Chance de colocar o Leon na frente, o argentino, campeão da Libertadores pelos Estudiantes, Bocelli, é gol! Gol! To Leon! Bocelli! Aproveitando a cobrança de pênalti, batendo no campo, Felipe de um lado, bola do outro, o Leon está na frente, abrindo o grupo 7 da Copa Bridgson, Libertadores, não vai sair nem na foto, o Felipe veja aí por vários ângulos, preocupante, pode cruzar, pode mandar direto, ele cruza, olha a bola na área, cabeçada e o gol! Deu, deu gol sim, gol! Cáceres, é gol do Flamengo, primeiro na Copa Bridgson, Libertadores 2014, uma confusão, o José Boitrado ficou parado, os jogadores do Flamengo reclamaram, achando que ele tinha ganhado lá do gol, câmera exclusiva, depois ele marcou, o certo é que é gol do Flamengo, Cáceres, Flamengo 1, Leon 1, Carlos Simon, fale pra gente sobre essa confusão, Simon! Em casa, na abertura do grupo, Pontes mandou pelo alto, Bocelli sobrou, Arissana chuta, é gol! Gol! Arissana, o colombiano, tem dancinha e tudo com o outro colombiano no Boa, pra remorar o gol que coloca o Leon de novo, na frente aqui no NoCamp, em Leon Guanajuato, a Arissana, ele é muito rápido, veja de novo no Fox Sports, no meio dos zagueiros, foi o tempo de girar e bater no alto, essa aí o Felipe não teve a menor chance, Leon 2, Flamengo 1, e olha, uma situação perigosíssima e proibida aqui no estádio do Leon. Muitos sinalizadores e agora, logo atrás,